A voz é ninguém, os meus olhos refletidos Vemos o tempo, a imagem do consumo E já aconteceu, qualquer ponto pode ser A nossa casa, o nosso corpo, o meu nada Trabalho de verdade, faça o choque O mundo é um dia pra nascer, o céu é um verdadeiro Cores nascerão nesse jardim Obedor e noite, Deus imenso e não sem fim O que darão a mim, as obras a perdoeira A minha vida, a minha vida, a minha vida E entrei os braços de você E quando eu adormei A minha vida, a minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida A nossa casa, o nosso corpo, o nosso corpo O nosso corpo, o nosso corpo, o nosso corpo A minha vida, a minha vida, a minha vida O nosso corpo, o nosso corpo, o nosso corpo A minha vida, a minha vida E vem pra ver, faça só o chuvo, e todo dia vai nascer, nos céus é grande. Aplausos